Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar mais uma videoaula. Eu vou falar hoje sobre o Heaven. Suponhamos que você precise colocar uma cláusula a mais no seu SELECT. A gente já sabe que a cláusula que nós utilizamos para restringir algumas coisas é o R. Mas existe uma outra forma bem legal de você poder fazer isso. Como por exemplo, eu adicionei alguns registros na minha tabela de venda. Ela tem bastante registro agora, um montão de vendas. E aí, vamos dizer que eu quero visualizar somente aqui os produtos. Venda, código, produto. Beleza. Show de bola. Agora vamos simplesmente contar aqui todos os registros. para a gente saber quanto tem de cada um. Vamos rodar aqui. Ele está reclamando que eu preciso agrupar. Se você passar o mouse aqui em cima, ele já aparece a forma de agrupar. Ele já preenche aqui. Vou dar um CTRL F7 aqui para dar uma organizada e executar. Ou seja, desse produto aqui eu tenho ele 23 vezes e desse 44 e por aí vai. Ah, mas vamos dizer que você quisesse trazer só os que têm 2. Por exemplo, aqui tem repetido 2, 2. Eu só quero saber os produtos que estão duplicados duas vezes. Eu não tenho como colocar aqui dentro igual a 2, por exemplo. Não funciona. Eu não tenho como colocar aqui igual a 2. Também não funcionaria. mas se você colocar aqui a conta e aqui vem a sacada do heaven sempre após o o group by você vai colocar aqui heaven. E agora o que você quer? O que você quer restringir? O que você quer fazer? No caso, contar, tudo, mas eu quero só os que for igual a 2. Vamos rodar. Veja que ele só trouxe os registros igual a 2. É claro que você não precisaria deste daqui. Se você quisesse somente os dois registros igual a 2, estaria só todos os produtos aqui igual a 2. Ah, eu não quero só igual a 2. eu quero maior que 2, maior ou igual a 2. Então, só colocar maior ou igual a 2 e ele vai trazer todos os outros itens. Ah, eu quero menor. Então, ele vai trazer só os produtos que contêm 1 e 2. Para a gente ter certeza, é só colocar aqui novamente o count, vírgula, e está aí. Só os produtos com 1 e com 2. Beleza. Uma outra forma bem interessante de utilizar é que você pode, o tilde que você pensar que funciona aqui como count, som, avg, max, mínimo, todos eles também funcionam no heaven. Se você colocar aqui, por exemplo, que você quer somar todas as vendas desses produtos. Dá um sum aqui e o campo é venda, underline, valor total do item. Beleza. Se a gente só fizer isso, ele vai trazer que esse produto vendeu 411, esse outro produto 776,24 e por aí vai. Então, se você quiser se restringir aqui e colocar, eu quero só, eu quero só os produtos que a soma for igual, que a venda passou de mil reais, por exemplo. Foi maior que mil reais, maior ou igual a mil reais. Coloca aqui mil reais e executa. Ele só vai trazer as vendas que passaram de mil reais. Ah, eu quero trazer uma venda específica. Coloca igual, por exemplo, vou pegar uma aqui, 1145,22. Vamos colocar aqui entre aspas simples por conta da vírgula e vamos executar. Veja que ele trouxe somente ele. Novamente, se você não quiser colocar isso aqui, não há necessidade. Vamos para um outro exemplo. Seria, vamos colocar aqui a média do valor das vendas. valor das vendas. valor das vendas. valor das vendas. Vamos colocar o ponto e vírgula. Vamos colocar a média. A vg. Vamos colocar aqui o venda. Código do produto. 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 Vg. A média do valor da venda. Vg. Deline. Valor. Total. Item. Vamos colocar aqui. Ele vai pedir para agrupar. Agrupamos pelo código do produto. E aqui a gente tem a média. A média do valor vendido por cada produto. No caso aqui, 17. Então, você poderia estar colocando. Ah, agora eu quero saber. A média. For maior. Avg. For. Do campo venda. Valor total. For. Maior. Que 17. Ele só vai trazer. Os maiores. Menor. E aí, ele não trouxe mais nenhum outro. Vamos fazer um exemplo de. Minimum. Select. Estilístico. From. Venda. Eu quero saber. O número de documento. Venda. Underline. Underline. Dock. Vírgula. Max. O máximo. Do. Da quantidade. Venda. Underline. Quantidade. Qual foi a maior quantidade que eu vendi? Vamos agrupar para o documento. Group by. Executa. Curta. Nós temos agora. O máximo de cada um. Cada produto. E o seu máximo. Esse aqui. Foi o que mais. Vamos ordenar aqui. Ordem decrescente. Order by. É. Dois. Desk. Dois. É. Segunda coluna. Um. Dois. Aí. Duas colunas. Estou ordenando decrescente. Na segunda coluna. E agora. Vamos colocar aqui. É. 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 Que o Hevermax. O Hevermax. Venda. Quantidade. Seja. Igual. A 360. Vamos confirmar. Todos que venderam. Com 370. Bom. É isso aí. Até a próxima. Vídeo. Tchau.